Fala meus amigos colecionadores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai fazer o completando coleções de Scarlet Violet, Scarlet e Violeta. Coleção número 1, vai ser uma coleção aqui bem longa, um vídeo bem longo, para quem gosta de vídeos longos. Bora lá, eu ainda não tenho a pasta, então vamos fazer só nas folhas, beleza? Vamos lá, primeiro nós temos aqui, carta número 1, Pineapple vai parecer um bingo isso daqui, um bingo, um bingo. Número 2 temos o Heracross, é mais fácil quando se tem uma pasta, né? Número 3, não sei, número 4, Brilon, ah é o Shroomish, né? Bom, deve estar misturado aqui, número 5, número 6, número 7, o Trophius, Número 8, Scatterbug, número 9, Spillpa, vamos achar o número 3, deve estar aqui na pilha o número 3, deixa eu ver aqui. É o... O que é o número 3? É o Shroomish? O I. Bom, não temos o número 3 aqui. Temos aqui o número 10, Vivillion. Número 10. Número 12, Gogolt. É, gente, tá faltando algumas cartinhas aqui, eu vou dar uma olhada depois do que aconteceu. Esse daqui é o número 12. Deixa eu pegar aqui, peraí, número 12. Ó, achei o Skidu daqui, é o número 11. Skidu. A gente precisa agora do 13. Número 13 é esprigatito, porém eu tenho aquela versão que vem na pasta, na pasta não, ó, na box, que é uma versão holográfica, ó. Então vamos lá, número 13. Tá ali. 14, a gente tem a Floragato. E 15, a gente tem Miauscarada aqui, ó, holográfica, a primeira carta oficial holográfica, né? 15, né? Agora a gente vai pra carta número 16. 16. 16, a gente tem Tarântula. Pokémon novo. Quantos Pokémon novo? Esse aqui é o primeiro, acho que, novo, né? Tirando a esprigatito. Pois é, Tarântula. Tarântula. Eu vi isso daqui no... No jogo, ó. Tarântula. Um dos primeiros Pokémon que você vê no jogo. De Scarlet Violet. É essa aranha aí, ó. 17, 18, Tarântula. E temos praticamente a primeira parte da comprava, completa. Só falta Chumich aqui, que a gente vai ver o que aconteceu depois. Então vamos pra carta de número 19. Parece um bingo isso aqui, né, gente? 19, a gente tem esse Speed Ops, IEX. Primeira carta IEX da coleção, ó. Speed Ops. As cartas IEX, 19. Vou pra carta de número 20. 20 é Smolive. Mais um dos Pokémon novo aí, ó. Smolive da região de Paldea. Smolive. 20, 21. Outra versão do Smolive. 21. A gente vai pra carta de número 22, que é Dolive. Evolução do Smolive. 22. A gente tem que achar a carta número 23 agora. Não tenho a 23. Preciso dar uma olhada quem é depois. É a... Evolução aqui, que é a... Ah, esqueci o nome dela. É muito novo, né, gente? 22, 23. A gente tem 24 aqui, Totsku. A versão aí diferenciada do... Do Tentacool. Mas não é Tentacool de Paldea. É o Totsku mesmo. Ele tem até número na Pokédex. Temos esse daí. É número 24. Número 25. Outro Totsku. Outro 25. 26, Totsku. Outro Totsku. Outro Edskruel. Você fale aí como quiser. 26, 27. A gente tem Capsa Kid. 27. 28, Capsa Kid também. E vinte e nove Scovilã Scovilã, vinte e nove Vamos dar uma olhada aqui, que estranho Que não tô achando essas cartas aí, velho Deve que tá aqui, eu tava com a coleção completa Eu separei pra vocês a coleção completa Deixa eu dar uma olhada na outra aqui De Paulde Tem outra aqui que é Eu acho que tá aqui, cara Não é possível isso daí Eu tô vendo aqui nas cartas de Paulde Da segunda expansão Será que eu confundi? Ah, tá aqui, ó Essa daqui é dessa coleção, tá certo E agora a gente tem também Que achar O Shroomish De certeza que tá aqui Shroomish Não tá aqui Olha aí, que estranho Caramba E eu peguei todas as cartas, gente Todas as cartas Pra fazer a coleção pra vocês Estranho Muito estranho Beleza, né? Deixa eu ver se eu tenho repetido ela aqui Aqui são outras Tem aqui uma pilha de cartas repetidas Do que eu abri Talvez tenha aqui o Shroomish Vamos dar uma olhada É Não tem Depois a gente vai ver o que aconteceu Vamos ver o que aconteceu Talvez eu pedi e não chegou Então tá Voltando aqui A gente tem a Arboliva, né? Arboliva A carta holográfica Finalizando aqui a página Isso mesmo Número 22 Número 23 Perfeito Então agora a gente vai pras cartas de Fuego Fogo a gente começa com o que aqui, gente? Vamos ver 29 Vamos pra carta de número 30 A carta de número 30 é o Growlite Growlite número 30 31 Outro Growlite A gente tem o Arcanine aqui? Tem, ó 32 é o Arcanine E X Ó, primeira carta aqui Que tem o Terra Olha só que legal Carta com relevo Bonitona 32 32 Show de bola Vamos pra carta número 33 É o Houndour Carta de número 33 34 Houndoom 4 Houndoom 35 é o Torpo 36 é o Fuecoco Essa aqui eu não tenho versão holográfica Fuecoco 36, ó Uma página completa Uhul 36 Vamos pra 37 Crocalor 37 Segundo os iniciais Aqui, né? De pautia 38 Temos os Skellidus Skellidus 38 39 A gente tem o Sharkadet 40 Sharkadet também E 41 nós temos o Armarugui Ou seja, parece que temos todas as cartas de fogo da coleção, hein? Coleção base Muito bem Vamos pra água Vamos pra Water 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 Temos bastante 41 É isso que ficamos? 41 Então tá 42 Slowpoke 43 Slowbro Holográfico 44 É Magikarp 45 É o Gaira do ZX Mais uma carta Tera Com relevo E bonitona 45 Muito bem 45 A gente tem aqui 46 Boezel 5 Boezel Também misturado Aqui 47 Floatzel 48 Alomomula Eu tinha arrumado isso Gente Me perdoe 48 49 Cloucher Cloucher 50 É o Cloucher 51 É a Bruxy Aí nós temos aqui 52 Aqui já temos os iniciais 52 É o Coxy Que eu tenho a sua versão normal E a versão holográfica Que é o da caixa Coxy Aí na sequência do Coxy A gente tem a evolução dele Que é o Coquoel Coaxuel Na verdade Coquoel 53 Aí 54 Nós temos Coquaval Holográfico Top Mais uma página completa Se não fosse o Shumish Estava completo até agora Tudo completo Na verdade Já Vamos lá Vamos lá Vamos continuar 54 Vamos lá 55 A gente tem Wiglet Parece um Diglet Mas não é 56 Outro Wiglet 57 Wigthrill 58 Setodal 59 Setodal De novo 60 Setidian Setitan Setitan Desculpa Uai Uai Peraí 60 61 Tem o Don Dozo Em duas versões Holográfico Não é holográfico Não sei da onde Deve ser do kit Pre-release E 62 Tatsugiri Tatsugiri Beleza Completamos aí Todas de água Coleção base Vamos para elétrica As cartas de elétrico A gente começa em 63 Certo? Tá 63 É o Magnemite 63 Magnemite 64 Magneton 65 É o Magnesone EX Que não é Tera É normal Não tem relevo 66 É Marip Marip Fluffy 67 Flaco 67 Aí 68 A gente tem Anfaros Será que é Anfaros? Não Não tem 67 68 É o Patriso Engraçado Não tem Anfaros 68 Patriso 69 É o Rotom 70 70 Outro 70 Rorton Aí 71 Nós temos o Toxel E 72 O Toxel City Fechando Fechando aí Mais uma página Completa Olha só Completando a coleção De verdade A gente parou no que? 72 Que número que a gente parou aqui Gente 72 73 Não sei quem é 74 Temos esse Palmy Palmy 75 Almond Falta alguém aqui 76 Palmot 77 Watron 78 Watron 79 Kilowatron 80 É o Miraidon Ah, eu tenho o Palmot Aqui, ó 79 Holográfico também É, falta alguém aqui, ó E nós temos aqui 81 Miraidon Ix Primeiro lendário aqui Que não tem terra Mas ele é Holográfico normal Então, faltando duas cartas agora Pra completar essa coleção, hein, gente Cadê esse? Eu acho que é o Palmy, não é? Vamos ver se tem nas cartas Será que eu deixei na minha coleção? 72 73 Que estranho isso, cara Eu separei tudo certinho E, ó Não deu certo Palmy Eu acho que é outra versão do Palmy Ah, tá aqui, ó Achei Ó Será que é esse? Não, isso aqui é de Paldia Paldia É, Paldia É, confunde, né? Bastante esse negócio de De Essa nova logo aí Que eles mudaram, cara Confunde Confunde tudo Não sei o que Mexe em time que tá ganhando Não, sério Vamos lá Qual que é a casa que falta? Que número, o quê? 73 73 É, gente? Não tem I'm sorry Vamos ter que comprar Pronto Vamos para as cartas Psíquicas Cartas psíquicas Chega a completar pela primeira vez Uma pasta inteira De uma vez Mas não vai dar certo 81 Vamos para a carta Número 82 82 Vixi, Maria Essa aqui tá bagunçada, hein? 82 A gente tem o Drowsy 83 O Hypno Tá bem bagunçado isso aqui 83 O Hypno 84 Haltz 85 Kirlia Acho que Gardevoir Eu não tenho, tá, gente? Kirlia 85 86 Vamos para 87 87 Shuppet 86 Gardevoir 87 Shuppet Aí a gente tem A evolução do Shuppet Aqui Tem Banette 88 Banette Ix Que não é Tera, tá, gente? Só Ix 88 Vamos para 89 89 Driflon E aí tem 90 Que deve ser 90 Uma página quase completa Faltando aquele Faltando duas 90 Agora para 91 Vai 91 92 93 Ok 91 Flabebe Flabebe 91 Deve Floete 92 Florges 93 Vamos lá 94 Dedene 94 95 Outro Dedene 95 96 Cléfi Holográfico 97 Fidou 98 Fidou 99 Dashbone 99 Dashbone 100 Flitzli 101 Flitli 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 Flitl Flitl 99 Espera aí O que é isso daqui 100 101 102 Outra Flitli E 3 Caramba 103 Esparta Pokémon que parece a cantora Sia 103 104 Esse 105 103 104 Grave World 105 105 Creio Aí vai faltar um aqui que eu não tenho também Vamos lá Será que a gente continua? Já tem 20 minutos de vídeo, hein? Vamos continuar? Vamos seguir, vai Vamos ver quantas pessoas estão assistindo até agora Comenta aí 105 Vamos para as cartas de luta 105 106 106 É a evolução dele 107 É o Monkey Monkey 108 É o Primeape 109 Anichilepe No gráfico Nova evolução do Primeape Só descoberta em pau de ar 109 110 Cadê 110? 110 é Meditit 111 Temos Meditian holográfica Não 111 111 Meditian 112 Riolo 113 113 Riolo 114 114 Lucario 115 Sundial 116 Crocorock 117 Crocodile 118 Raulucha Holográfico 119 Slicobra 120 Sandaconda 121 Stone Journey 122 Klauff 123 Presa Grande Carta IEX Holográfica 124 Choraidon E 125 Choraidon IEX Segundo Lendário Deixa eu achar o 126 Já fecha a página 126 É de Dark 126 É o Grimer Pronto Fechamos a página Aqui Mais uma página fechada Show Vamos lá 126 Bora para as cartas Dark 126 Tá acabando Gente Tá acabando 126 127 É o Muck 128 Surviper 129 Spiritomb 130 130 Krogan 130 131 Toxicroak Toxicroak IEX Mais uma carta IEX 131 132 Spawnyard 133 B Sharp 134 Kingambit Nova evolução Do B Sharp 135 Machif 136 Outro Machif 137 Mabostif E 138 Bombardier Show Vamos agora para as cartas de metal A gente está dando uma dor nas costas Acho que eu vou sentar Eu vou pegar um manco e vou sentar Vai melhorar Se for sentar Estou de pé De pé Estou fazendo aqui Mas acho que agora Agora vai dar uma melhorada Agora vai dar uma melhorada Só não vou olhar para a câmera Mas está bom Vamos lá 138 Vou pegar as cartas de metal Aqui que são poucas 138 138 Falta alguém 138 139 Falta Aí 140 O Varun 139 40 Varun 141 Outro Varun 142 Revarun 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 Revavrum 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 142 Revavrum também A gente só tem a versão holográfica E 143 A gente tem esse trilho férreo GX EX EX Na verdade Não GX Estão caboas de metal Falta uma aqui ainda 143 144 Vamos para 144 Agora são as cartas Tipo Incolor Tem bastante Vamos lá então 144 Quem será 144 Aqui nessa zona de cartas Opa 139 Achei É o Fortress Estava ali Porque parece que é É normal Mas não é Ele é Bem parecido As cartas normais Com as outras Com as de metal 144 A gente tem a Chance Fechando aqui Mais uma página Milagrosamente Uau 144 Vamos lá 145 É isso? Número que você é? 44 Tá 45 Vamos lá 145 É muita carta aqui Gente 145 A gente tem a Blissey Estou separando aqui Para facilitar Porque eu já devia ter feito isso Ok Então tá 145 aqui Blissey A gente tem 146 Zanguzi Zanguzi 147 Outro Zanguzi Ficando zangado Que nem ele 148 A gente tem Starling 149 Staravia A gente vai para 150 150 Staraptor 151 Scovet 152 152 Gredente 152 Gredente 153 153 Indidi Que é uma carta holográfica Aí nós temos 154 Que é o Lichong Primeiro porquinho aqui Que é um dos primeiros Pokémon Que a gente encontra No jogo 154 155 Mais um Lichong 156 Outro Lichong 3 3 Para você ver Que no jogo tem tanto Que nas cartas Eles repetiram 157 Não sei né Como é que fala o nome Nesse vídeo Vamos lá Oinkolon Oinkolon E a gente tem o 158 Que é um Oinkolon EX Na verdade Oinkolon EX 158 159 Temos o Tandemouse 158 159 Então vamos lá 160 Outro Tandemouse 161 Um mouse Fold 61 Ai quem que é o 162 É o Cockability Lembra desses pássaros aqui também Me dava um maior XP no jogo Mais uma página completa 162 Vamos para 163 163 a gente tem o Cyclizar A carta linda 164 Um Cyclizar holográfico 165 a gente tem o Flamigo Adoro esse Pokémon Tem ele Shining Inclusive no jogo Então vamos lá gente A gente tem agora os treinadores 165 Deixa eu separar aqui 60 70 90 80 90 60 60 70 60 70 80 70 70 70 70 80 80 70 Bastante treinador hein Meus amigos Meu Jesus 190 Ok Perfeito Vamos lá O que que nós temos aqui Número 165 Então vamos lá 165 166 A gente tem esse Arwen 166 167 Quadra de Praia 168 A gente tem Martelo Esmagador 169 Faixa de Desafio Vamos para 170 170 A gente tem esse Gerador Elétrico Que parece um Secador de Cabelo 170 A gente tem Recuperação de Energia 172 A gente tem Busca de Energia 173 A gente tem Substituição de Energia 174 A gente tem Compartilhamento de XP 175 A gente tem Jacks Jacks 176 A gente tem um Juiz 177 A gente tem Catarina 178 A gente tem Mesaledo 179 A gente tem Miriam A gente vai para 180 Agora 180 A gente tem quem? 180 A gente tem a Neômia Completando assim Mais uma página Uau 180 180 181 A gente tem Bola de Ninho De novo gente 20ª vez essa carta 182 Palpad 183 Penelope 184 184 Sexta de Piquenique Deu até uma fome 185 A gente tem Pokebola A nossa famosíssima Pokebola 185 186 A gente tem Pokeguira 3.0 187 Pegador de Pokémon 188 A famosa poção 189 Pesquisa de Professores Holográfica Bora lá 190 190 190 190 A gente tem Pesquisa de Professores 191 Doce Raro 192 Peitoral de Pedra 193 Temos Capacete de Pedra 194 Nós temos Substituição Famosa também essa carta 195 Recruta da Equipe Star 196 Ultra Bola Tem duas Ultronomes 196 Ultra Bola 197 Faixa de Vitalidade 198 Jovem Uau Mais uma completa 198 Ok Aí meus amigos Nós temos As cartas Secretas Né 198 Vamos lá 199 Eu já tenho aqui 198 199 É Tarântula 199 Tarântula Eles não fizeram aquela galeria secreta Já tá seguindo nas cartas mesmo Então 199 A gente vai pra 200 Pera aí gente Aqui vai ser Aqui ó Cheia 200 É a Dolive São as cartas Full Art Secretas São as mais bonitas Da coleção Né Mas que eu gostaria de completar Quem não 200 Aí 201 Nós temos Quem Pera aí que eu tô vendo É que se eu tenho Gente 201 Temos 201 É o Toad School 201 202 Nós temos também Escovila Escovila 203 Nós temos também Armarove Aí vamos ver se eu tenho 204 Aqui Pera aí 204 parece que eu não tenho 204 eu não tenho 205 Clowns eu tenho 205 Clowns eu tenho Tenho que é o Wiglet 207 eu não tenho 208 também não 209 é o Palmot 219 210 não tenho 11 não tenho 12 não tenho 13 é o Fidou Tenho 23 214 Graveyard Tenho também 214 215 não tenho 16 não tenho 217 temos 217 temos Que é o Klauf 218 é o Bombardier Temos também Não 19 Desculpa 18 não tem 219 Aí o que nós temos aqui 220 não tem 21 Starling 21 Starling Beleza Agora a gente tem outras categorias de capas Temos as Full Art Depois as alternativas Full Art Temos as 3 Full Art Não Temos 3 na sequência 221 222 223 eu tenho Speedop CX 224 Arcanine E X Tera Tem 225 Gyra E X Tera Tem 25 Aí nós temos Deixa eu ver aqui agora meus amigos 225 Bom Começou Vamos começar a jogar a folha fora Vamos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Olha só 240 nós temos Que linda Maravilhosa 240 Aí 241 242 243 nós temos Speedops também 43 Aí nós temos aqui 44 45 46 47 48 Maravilhosa também 48 Nós temos 49 50 51 52 Nós temos É Penelope 52 52 Penelope Agora eu vou precisar do meu Negócio aqui Pra ver quantas cartas tem na coleção 52 Scarlet Violet 52 São 58 52 53 54 55 56 57 Espera Me perdi Me perdi 52 253 54 55 56 57 58 258 É essa a energia A última carta da coleção Tá Eu tenho ela Porém a gente tem também as cartas de energias Que eu vou colocar na última página Então a gente vai fazer a última página aqui Com as cartas da coleção Aí nós temos aqui SV1 SV Energia 1 Energia 1 Aí nós temos aqui Energia 2 Energia 3 Energia 3 Energia 4 Energia 5 Energia 6 Energia 7 E energia 8 Gente Fechando aqui A minha Completando coleções de Scarlet e Violeta 40 minutos de vídeo Meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que sobra folha para o powder E aqui está gente Eu não tenho pasta Mas está ainda A coleção quase que completa Mentira Vamos dar uma olhada aqui O que que falta para eu completar a coleção base Falta uma Duas Três Quatro Quatro cartas Eu completo a coleção base Aí faltam aqui um monte Para eu completar essas artes alternativas Que eu quero Umas artes secretas também E é isso Espero que vocês tenham gostado Gente Se vocês gostaram Deixa o like de vocês Se inscreve aí Nesse Titanic E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo no coração de todo mundo Tchau